Luiz de Califórnia, Paraná. Boa noite, tio Chico. Tudo tranquilo por aí? Tudo beleza. Então, na questão de veículo elétrico, eu queria saber sua opinião. Você acha que o consumidor brasileiro, devido ao fato da situação que está a economia hoje, da evolução desse quadro crítico econômico que o nosso país passa, que aparentemente isso não vai acabar nunca, a impressão que dá, você acha que o consumidor brasileiro vai ter condições de acompanhar o desenvolvimento futuramente, a passagem dos veículos, a combustão para os veículos elétricos? Como é que você acha que vai suceder isso aí? Será que o Brasil vai ficar para trás nesse ponto e vai ser considerado um país ultrapassado, que não entrou na modernidade? Dá a sua opinião aí para nós sobre a questão econômica para essa mudança. Luiz, obrigado pela pergunta. O Brasil está alinhado com as leis de emissões de poluentes da Europa. Daqui a dois anos nós estaremos alinhados com o Promote 5, nós estaremos alinhados 100% com o Euro 6, daqui a dois anos, de acordo com alguns documentos que eu vi. E, obviamente, nós seremos cobrados por tal quando houver a grande mudança, a grande switch da mobilidade elétrica a partir de 2030 na Europa. Em 2025 já começam algumas regras lá em alguns países europeus, regras severas. Mas em 2030, praticamente, as frotas, a maior parte da frota de veículos leves da Europa, de países europeus, já deve estar com motores elétricos. E aí, obviamente que a gente não vai poder, em 2030, óbvio, a gente não vai poder estar alinhado com a Europa. Mas a Europa vai exigir de nós uma diminuição gradativa das emissões de poluentes. Vai exigir. Mas como, tio Chico, eles vão exigir da gente, esses bosta europeus? Eles vão exigir porque eles compram carne, né, o bicho morto. Eles compram soja, eles compram tudo do agro. Lembra que o agro é pop? Pois é. Nós somos uma grande fazenda. Aliás, o nosso país está se tornando um país agrícola de novo, só. Isso é ruim, galera. Não é bom nos tornarmos um país só agrícola. Eu fiz uma viagem para o sul e a gente vê as maravilhas do agro. A pujança do agro no sul. Mas o Brasil não pode ser só isso, não, galera. O Brasil tem que ter indústria. Tem que ser agro e tem que ser indústria. Mas o Brasil, ele precisa ter pelo menos aí o agro muito bom e a indústria muito boa. Ele não precisa ser excepcional nos dois. Ele pode ter até um agro excelente, mas ele tem que ter uma indústria boa. E hoje a gente não tem nem isso. Então nós seremos cobrados pela Europa. Seremos, porque nosso mercado consumidor também é europeu. E eles exigem, através de tratados comerciais, que o Brasil cumpra regras de emissão de poluentes. É isso, tá, gente? Não pensa que não é, não. Eles colocam lá nesses tratados comerciais. Tem lá. O Brasil tem que seguir algumas regras de emissão de poluentes, senão a gente não compra. E é isso, gente. É a forma que esses países, eles se impõem com países pobres como o nosso. É a forma deles se imporem. E aí, por que isso? Olha, ó, tio Chico vai mostrar uma parada que eu sei que vocês sabem, mas muita gente não se toca. Mas eu sei que muita gente sabe. É a forma deles colocarem a tecnologia deles à venda pra gente. É a forma deles imporem a tecnologia deles à venda. É o que eu sempre digo aqui. Mesmo que a gente não queira ter a mobilidade elétrica, que a gente não goste da Greta, né? Eu quero que a Greta se lasque. Eu quero que a Greta se lasque mesmo. E eu tô doido pra colocar um adesivo da Greta no escapamento do meu carro. Ela assim, ó, com a boca aberta. Mas o intuito desses países com essa pressão de leis de emissão de poluentes é pra salvar os bichinhos da floresta também. Tá? Também. Mas não é só isso. É também pra empurrar a tecnologia deles pra gente. Porque eles falam assim, ó, Brasil. Ô, seus buda sujos. Seguinte, ó. A gente compra o gado, o carne morta de vocês. Compramos. Bicho morto. Compramos soja. Compramos. Compramos até aço. Os chineses lá estão diminuindo a produção. A gente comprou os aços de vocês. Mas, ó, parado seguinte. Vocês têm que diminuir a emissão de poluente. Né? A gente tá diminuindo a nossa emissão de poluente. Vocês têm que seguir a gente. Nós. Aí o brasileiro fala. Tá, mas a gente tem hidroelétrica. A gente não usa carvão pra queimar, pra ter energia. Vocês fazem isso. Vocês poluem pra caramba. Vocês têm indústria. Vocês usam carvão pro inverno de vocês. A gente não faz isso. Problema de vocês, Brasil. Seus bunda sujos. Negócio é o seguinte. A via é bando de bosta. E a gente quer isso aí. Afinal de contas, a Amazônia... Aí começa a falar da Amazônia. Lascou-se. E aí eles vão dizer o seguinte. Ó, se vocês não diminuírem a emissão de poluentes, a gente não vai comprar de vocês. Aí o Brasil tem que vender. A Agropop vai ter que vender. E a gente vai ter que se submeter a isso. E a gente vai falar. Tá, mas a gente não tem tecnologia pra isso. Aí os europeus vão falar. Não tem problema. Nós tem. Nós tem as maiores empresas do mundo. Carro elétrico, gerador elétrico, pá de geração eólica. É nóis. As pá. As pá gigantescas do tamanho de um estádio de futebol. É nóis. Tá aí. É nóis. A gente tem tudo. Trem elétrico, caminhão elétrico, carro elétrico, bicicleta elétrica, moto elétrica, escuta elétrica, carro elétrico, robô elétrico. Tudo. Eu também. Por módicos, aí você se comprou só de nós. É assim. É assim que funciona. Entendeu? O imperialismo que os caras que vestem camisa de Che Guevara. Eu dou risada quando vejo na rua aqueles caras de cabelo grande. Barba, bigode. Achando que tá naquela série Anos Dourados. Anos Dourados? Acho que é Anos Dourados. Vestindo camisa de Che Guevara. Tem uns caras aqui, uns emocionados aqui no canal que ficam loucos quando eu falo mal de Che Guevara. Tudo emocionado. E aí esse povo fala imperialismo. É o imperialismo. Pronto. O imperialismo hoje, ele é disfarçado com o tratado comercial. Pronto. É assim. E a gente vai tomar na tarraqueta. A gente vai ter que comprar o produto deles. A gente vai ter que comprar carro elétrico, moto elétrica. Tudo com a imposição da tecnologia deles. Mas o que seria legal? O que seria legal? A gente usar a nossa tecnologia. Afinal de contas, nós temos aí biocombustível. Biocombustível, isso pode reverter em quê? Em carros a hidrogênio, carros elétricos, mas que façam aquela... Que sejam movidos a álcool. Como assim, tio Chico? Tem tecnologia aí que você pega lá o álcool, aí o álcool converte em hidrogênio, baralho desse aí. Que eu não vou ficar falando aqui porque eu não sou cientista. E aí converte e o motor elétrico funciona. A gente com biocombustível. Tem como. Mas como é que faz isso, tio Chico? Aí que tá o problema. A gente não tem engenheiro, Zé. Não tem. Porque agora era pra gente estar... A gente era pra estar pegando essas crianças, ou os adolescentes de hoje, e formando engenheiro. Pra daqui a 10, 15 anos a gente ter esses engenheiros trabalhando. Ou pegar os engenheiros de hoje e dizer assim, Ô Zé, engenheiros, vamos fazer um motor aí que daqui a 10 anos a gente consiga botar pra converter o álcool em eletricidade? Bora engenheiro do Brasil pra gente poder ter um motor nosso? É. Mas isso não é possível? Como assim a Coreia, depois de toda a bagaçada lá da guerra, conseguiu em 95 já ter carro fabricado lá? Em 95. Já tinha carro fabricado. Motor lá deles? Fabricado. Os caras já tinham capacidade técnica. De montar, fabricar motor. Não era só montar, fabricar bosta do motor. Tá aí. Hyundai. Kia. Um monte de marca. Vendida... Inclusive, olha que interessante. Carros que estão sendo muito vendidos. Sabe quais são as duas marcas mais performaram lá nos Estados Unidos? Kia e Hyundai. Hyundai. Olha! Performaram melhor do que Honda. Olha que interessante. Olha como o tio Chico pega essas paradas todas. Você acha que não serve pra nada pra mim? Ô, filho, eu tô pegando um pinçando, um monte de coisa pra te mostrar. Tudo argumento. As duas marcas que mais performaram em 2021 nos Estados Unidos, em venda. Kia e Hyundai. Coreanas. Olha! Coreana. Começou lá nos anos 90. Olha que interessante. Um país bosta. Um país que era uma bosta. Um país agrícola. Bosta. Devastado pela guerra. Olha! Performou. Vendeu carro pra caramba porque as duas são o mesmo dono. A Hyundai é dona da Kia. Então elas foram as marcas que mais performaram nos Estados Unidos. Olha que interessante. Deu pau na Honda. Deu pau na Honda. Interessante, né? Então por que o Brasil não pode ter isso? Porque a gente não investe em tecnologia. A gente afasta os cientistas. A gente afasta os engenheiros. Engenheiro tá dirigindo Uber hoje. Os cientistas tão se picando do país porque não tem CNPq, não tem bolsa. Não tem investimento na ciência. A gente não forma mais tecnólogos. A gente forma... Ninguém. Então pra gente ter um domínio de tecnologia, pra gente não ficar subserviente a esses países que vão impor leis de emissão. Só compramos se você diminui a lei de emissão e a gente ficar realmente submisso a esses caras. Porque pode ser que o Brasil, ele não tenha o mesmo timing de carro elétrico. E não terá. Exatamente porque nós não temos estrutura pra poder ter carro elétrico. Galera, não tem. Em 2030 a gente não vai ter nem o vislumbre disso. Vamos ter algumas empresas, como a Voltz, como a Jaque. Algumas que estão aí botando veículos elétricos, né? Sendo pioneiras. Mas as grandes empresas, elas ainda vão investir vendendo veículo a combustão. Porque a gente não tem estrutura. Mas sabe o que vai acontecer? A Europa vai dizer, não, peraí, pô. Vocês vão ter que comprar nosso produto. E aí será que a gente vai ter dinheiro pra isso? A gente vai se endividar? Qual a contrapartida? Mas se a gente tiver ciência, investido na ciência lá em 2020, né? Pegando cientistas, formando jovens cientistas. Eu tô falando ciência, engenheiro, tá? Cientista, engenheiro. Pessoal de química. Você tem que pensar que a galera de química também faz parte disso, tá? Não é só engenheiro mecânico ou elétrico. Eu tô falando químicos, tá? Químicos, engenheiros, físicos. Essa turma toda que faz o motor, desenvolve o motor, desenvolve a tecnologia de combustíveis. Pra gente poder ter um motor brasileiro. Diz assim, não, agora a gente tem um motor brasileiro, vamos montar agora um carro? Um carro brasileiro? Não é ufanismo, não. É matemática isso. É uma equação. Matemática é isso. Um país que investe em tecnologia, em ciência e educação, que é a base de tudo, consegue se destacar e se manter, pelo menos, soberano. Não adianta. Se não investirmos em educação, formação técnica, científica, não seremos mais do que um país agrícola. Só isso. Não adianta a gente discutir mobilidade elétrica e ficar sonhando com o Tesla, que custa um milhão de reais pra chegar aqui no Brasil. Não adianta. A gente vai ficar só olhando aqui. A gente vai ser passageiro, só olhando na TVzinha no YouTube, os caras usando o Tesla lá nos Estados Unidos há 10 anos. E a gente tá aqui. A gente sempre vai ter uma tecnologia defasada. Mas a gente tem capacidade. Por exemplo, o pró-álcool mesmo foi uma parada que revolucionou. Mas por que a gente não deu o boom? Porque nós temos péssimos dirigentes. O país sempre foi dirigido por topeiras. E o povo é topeira também. O povo coloca esses caras lá. Nos anos 80 até que foi uma coisa meio complicada, porque a gente tinha acabado de sair de uma ditadura. Tudo bem. Os caras que estavam lá. Inclusive esses caras que fizeram a Constituição. Essa Constituição que é boa, mas não é. Mas enfim, não vou discutir isso não. Deixa pros advogados acanudados. É isso, entendeu? Vamos refletir sobre isso. Pra vocês entenderem um pouco mais que o buraco é mais embaixo pra essa questão da mobilidade elétrica. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado.